Bom dia! Barra do Cunhaú Aqui é a Praia de Barra Fica no estado do Rio Grande do Norte Pertinho da cidade de Canguaretama Então aqui você consegue fazer passeios de lanchas Passeio de catamarã E essas bicicletas aqui, bem interessante Barra do Cunhaú Jetski Então aqui está a área utilizada para embarque e desembarque de passageiros Lá do outro lado já é a Praia do Sagi Você consegue fazer de balsa Tem uma balsa que te atravessa, coloca e vai para lá Como daqui de Barra do Cunhaú você consegue voltar para Pipa Pipa fica para o outro lado, fica para trás Você consegue fazer esses passeios Você vai ficar usando um bairro Então vai começar o bairro Um pouco de pé 1.0 Porém 2 ou 4 1 2 4 2